Sejam muito bem-vindos ao seu novo lar, essa casa maravilhosa que fica aqui no Portal do Sol 2, condomínio fechado aqui em Goiânia, condomínio top, vou mostrar pra vocês essa casa. Essa casa aqui especificamente é a mais moderna e, na minha opinião, a melhor casa do Portal do Sol 2. Se você tem uma casa aqui no Portal do Sol 2, me desculpa se você ficou ofendido, é só a minha opinião, tá? Eu vou te mostrar aqui essa casa, gente, vocês vão gostar demais. Ela tem 375 metros quadrados de área construída e tem um lote de 428 metros quadrados. Tá zero bala, zerinha nova, cheirando a tinta ainda. Os armários, tudo de muito bom gosto e qualidade, acabou de ficar pronto, completar essa iluminação, tá? Já climatizada, ar-condicionado, tudo top, zerinho pra você, nunca utilizado. Os painéis, já tudo bonito. Vou mostrar detalhadamente aqui pra vocês, people. Olha só essa bancada. Eu não sei o nome dessa pedra, sei que ela é linda. Ou será que isso é um porcelanato? É um porcelanato, não é? Caramba, olha só. Um banheiro muito bonito. Uma suíte embaixo, que é extremamente importante, né? Porque às vezes todas as suítes estão lá em cima, às vezes tem um problema de locomoção, recebe alguém que não pode subir escada, tem dificuldade. Aqui não. Tem uma suíte aqui embaixo, eu acho extremamente importante. Um ponto a mais pra casa. Fora todos os outros pontos maravilhosos que vocês vão ver agora. Porcelanato lindo, esse acetinado. O pessoal tá usando muito polido, né? O acetinado tem seu charme. Olha que delícia. Bom, acho engraçado eu falar delícia pras coisas de imóvel, mas é a palavra que eu encontro pra definir as coisas. Pra mim faz sentido. Travertino romano aqui na parede. Olha só. Muito bonito. Dois ar-condicionados. Uma aqui. Outro de cá. Uma escada, que realmente é uma obra de arte. Essa escada aqui, ó. Dá pra fazer... Imagina quantas fotos você vai fazer aqui na sua escada. Tudo de uma pose diferente na escada, pra você postar no Instagram. Vai ficar maravilhosa, poderosa. Ou poderoso, né? My dear. Já com iluminação, né? Aqui, iluminação. Não só a básica, mas alguns pendentes já. Tudo de muito bom gosto. Esquadrias pretas, o que dá um charme muito interessante pro imóvel. A cozinha. Olha que bacana que ficou esse projeto. A cozinha aqui, semi-integrada, né? Você vai colocar aqui, provavelmente, uma mesa de jantar. Sua sala aqui. Star. Vários espaços. Essa integração aqui. O pessoal tá descendo. Consegue ver aqui. Todo mundo consegue ver quem tá na cozinha. Fogão de ilha. Já com a coifa aqui. Com exaustor. Olha só que bacana. Completassem armários. Aqui não falta armário não, meu querido. Você não vai ter esse problema aqui nessa casa, tá? De falta de armários. Uma área de serviço de respeito. Olha o tamanho dessa área de serviço. Que bacana. Deixa eu ver o que tem aqui. É uma dispensa, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Lembrando. Portal do Sol 2. 375 metros quadrados de área construída. 428 metros quadrados de terreno. Hoje. Gente, tá chovendo. Olha que delícia. Eu vou tomar banho de chuva. Enquanto eu filmo. Eu gosto de chuva, gente. Aqui. A área gourmet. Né? Óbvio, né? Não preciso nem falar pra vocês. Tô comentando que, né? Churrasqueira carvão. Com fogão de apoio aqui já. Até as torneiras. Repara nos detalhes dessa casa. Até as torneiras. São sofisticadas. Olha só que bacana. Uma pedra muito bonita aqui também. Os detalhes. Gente, os detalhes fazem muita diferença. Esse detalhe madeira, inclusive, ficou muito charmoso. Aqui também combinando. Olha que legal. Aqui, essa casa tem algo interessante. Não tem piscina. Calma, tem. Aonde essa piscina, Ricardo? Calma. Vou te mostrar. Você vai ficar surpreso. O que ele fez? Ele deixou essa parte de baixo toda pra quintal. Ou seja, você tem um quintalzão top. Pra você fazer o que você quiser aqui. Ali tem uma cascata. Porque ela não tá ligada agora. Ai, deixa eu pôr a mão na chuva aqui. Gente, chuva é bom demais. Obrigado, senhor, pela chuvinha. Tava tão quente. Olha que delícia. Ficou bom agora. Eu amo, gente. Corredor lateral. Deixa eu mostrar pra vocês onde é a piscina. Se tiver cheia, não é porque tá ventando. É bom que você já sente. O vídeo é 4D. Você tá sentindo até o vento aí. Aqui, o banheiro de apoio. Pra quem tá usando a área de lazer. Vamos lá em cima. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Você tem essa possibilidade de entrar por essa escada. Ou por aquela escada maravilhosa de lá. Tá? Aqui, olha aonde você vai sair, gente. Na sua piscina, meu querido. Sua piscina é aqui. Com a cascata. Deque de madeira. Bonitão aqui. Quase que eu caí. Tem só um acidente aqui durante o vídeo. Ai, peraí. Eu gosto de chuva, mas... Eu não quero molhar agora, não. A duchinha ali. Uma piscina mais privativa. No alto aqui. Olha que bacana. E aí? Gostou? Aí você pode... Descer por lá. Onde tá havendo churrasco. Com o corretor. Porque você sabe que o corretor tem que trazer ele pro churrasco. Aí você pode entrar direto pra cá também. Que aqui você tem outras suítes, tá? Suítes completíssimas também. Isso aqui, na verdade, o quê? Tá montado pra um escritório, né? Não é uma suíte. Desculpa, gente. Esse aqui é o escritório. Tá? Home office. É inquestionável. Toda casa precisa agora. Depois dessa pandemia. Depois de tudo isso que a gente viveu. Já tá assim. Mais que óbvio que a gente precisa de um home office. Tá aqui o seu. Maravilhoso. Com essa porta aqui, ó. Uma varandinha. Tá estressado aqui. Tá trabalhando. Você tá fazendo trading. Sei lá o que você faz. Aí você tá estressado aqui. Aí você vem pra cá. Vem respirar. Não sei. O que você vem fazer aqui. Tá aqui. Esse espaço pra você. Né? Deixa de volta. Olha o tamanho das portas. Isso aqui é pra pessoas altas. Como eu. Até parece. Eu reparei nisso da porta só agora. Realmente é muito alta. Eu não sou baixinho. Eu tenho 1,83m. Não sou assim. Um gigante não. Mas, né? Tá um tamanho razoável. Tudo climatizado. Importante frisar isso aqui pra vocês. Olha só. Banheiro. Maravilhoso também. Os detalhes. As bancadas. Eu achei muito charmoso. Esse tipo de vaso sanitário. Eu também acho muito bonito. A bacia que nós chamamos. Eu não sabia que o vaso sanitário a gente chama de bacia. Isso aqui não é pia. Isso aqui é Cuba. Tá vendo? Ricardo também é cultura. My dear. Porta de correr. Melhor aproveitamento de espaço. E o legal é que ela corre pra trás do armário aqui ainda. Muito legal. Olha a profundidade desse armário. Quarto muito bacana também. Já completíssimo pra você. Só trazer a cama e as roupas e pronto. E fazer o pagamento. E tá tudo certo. E móvel é seu. Aqui a suíte principal. O seu quarto. Meu querido. E minha querida. Onde você vai viver momentos maravilhosos e felizes aqui. Olha só. Quartão bonito. Em vez de janela você tem aqui uma esquadria que você pode abrir aqui e contemplar a vista aqui. Olha que bacana. Aqui o seu closet. Tá? Pra você guardar todos os seus looks maravilhosos. Deixa eu mostrar de cá. Aqui você sabe o que é isso, né? Ah, seu camarim. Onde você vai ficar perfeito. E o seu banheirão da sua suíte. Com duas cubas, né? Que eu sempre falo. Pra não pegar fila na hora de escolar os dentes. Olha só. É, meu querido. Olha, tem até aquela duchinha ali ao máximo, né? Linda. Meus queridos, se você gostou dessa casa, quer conhecê-la pessoalmente, quer saber mais informações, é só entrar em contato com o nosso time de corretores. Eu vou deixar o telefone na descrição do vídeo. Eu vou deixar mais detalhes técnicos da casa. Você vai ligar, vai agendar e vai vir aqui se apaixonar por essa casa. Porque ela tá linda. Como eu disse, essa, na minha opinião, claro, é o melhor imóvel do condomínio Portal do Sol 2. Tá? E tá zero. Nunca utilizado. Pra você. Tava só esperando você vir fazer uma proposta. Muito obrigado, meus queridos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.